Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, para falar de lotes de Playstation 5, exatamente. Estamos aí às vésperas do décimo primeiro lote do Playstation 5. Inclusive, se tu não tiver conseguido pegar o seu até o momento, essa é a hora, fique ligado, pois amanhã, dia 13 de outubro, teremos a largada. Claro, o início do décimo primeiro lote. Então eu resolvi fazer esse vídeo para trazer para vocês, é claro, algumas dicas básicas, falar quais são as melhores lojas atualmente para você adquirir o PS5, tanto com preço, tanto com qualidade de entrega e também, é claro, com um bom serviço de pós-venda. Além disso tudo, vou falar dos novos preços oficiais do console, dos consoles e também vou falar para vocês qual vai ser a hora H para que você não perca tempo e não acabe perdendo o seu Playstation 5 para os scalpers, para aqueles cambistas que saem feito malucos comprando várias e várias unidades de Playstation 5 e acabam com o estoque. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pós-venda no que? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, conforme eu estava dizendo, a gente sabe muito bem que temos várias e várias lojas no mercado, porém, são poucas as lojas que praticam o preço oficial do Playstation 5. Aí tu fala para mim, como assim, Cardia? Bem, vamos simplificar. Para quem não sabe, a Ingra é a maior importadora de consoles do Brasil. E ela tem mais de 900 lojas cadastradas, mais de 900 lojas cadastradas que compram o PS5 dela para revender. Nossa, Cardia, então tá bom demais, teremos milhares e milhares de unidades disponíveis aí, todas ao preço oficial? Não, pois infelizmente são menos de 15 lojas que praticam o preço oficial dentro do Brasil. Menos de 15 lojas que praticam o preço oficial dentro do Brasil. E vale lembrar que algumas dessas lojas pertencem a grupos, como por exemplo, Grupo B2W, Grupo Via Varejo, entre outros. Então vamos trazer aqui as principais lojas e vamos falar, é claro, das que eu recomendo mais e as que eu recomendo menos. Vamos começar aí, meus amigos, com o Grupo Via Varejo. Para quem não sabe, Grupo Via Varejo é Extra Online, né? As lojas online do Extra, Casas Bahia e Ponto Frio. São lojas muito grandes, meus amigos, são lojas que muita gente conhece, são lojas que muita gente tem boas coisas para falar, mas que, na minha opinião, não são um bom lugar para comprar. Aí tu fala para mim, por que, Cardia? Bem, recebi muitas reclamações de inscritos que compraram na Casas Bahia em determinada época. Receberam o produto? Receberam. Mas com atraso, um atendimento muito complicado, que muitas vezes é muito impessoal. Você tem que fazer uma reclamação no reclame aqui, para, claro, receber uma atenção mais focada ali. Então, infelizmente, o que eu tenho para falar sobre o Grupo Via Varejo, é que não é tão positivo para a compra do seu PlayStation 5. Para demais eletrodomésticos e tudo mais, Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, eu super recomendo. Mas eu acho que, como você quer algo mais ligado aos games, onde você possa, talvez, precisar de uma atenção, eu acho que eles não são uma boa pedida. Porém, se você tiver, se tu tiver o cartão Ponto Frio, o cartão Extra ou o cartão Casas Bahia, aí talvez valha a pena, já que, com certeza, você vai querer dividir em 28, 30 vezes, o máximo que for possível. Na sequência, a gente tem Grupo B2W, meus amigos. Grupo B2W tem Americanas, Submarino e Shoptime. Meus amigos, é uma das coisas que eu mais fico de cara, porque eu compro muito da Americanas, por exemplo, compro muito da Submarino e eu não recomendo de forma alguma a compra na Americanas, nem no Submarino e, consequentemente, também no Shoptime. Muitos inscritos meus reclamaram de atrasos bizarros na entrega. E a Americanas, tentando manter a venda e tudo mais, sempre chega te oferecendo um controle, um jogo, um gift card, algo assim do tipo. Mas o console atrasa um mês, um mês e meio. Algo bizarro. Outra coisa que eu também vi bastante na Americanas, é que o estoque de consoles por preço oficial estava um pouco abaixo do estoque onde tu comprava o console, mais um controle. O console, mais o controle, mais um jogo. E isso fazia o preço ficar inflado. Então aquela pessoa que só queria comprar o console por um controle, nada mais, nada menos que isso, ela tinha mais dificuldade, porque eram menos unidades disponíveis. Então B2W hoje, para mim, está numa colocação ainda pior do que a colocação da Via Varejo. É a minha opinião para o caso específico do PS5. Compro muito na Americanas, nunca tive problema, mas com os estoques escassos do PS5 recebo muitas e muitas reclamações. Magazine Luiza vem logo na sequência. E aconteceu algo engraçado aqui em relação ao Magazine Luiza. Os primeiros lotes do PS5 haviam muitas reclamações do Magazine Luiza. Muitas reclamações, viu, meus amigos? E, inclusive, muitas pessoas falando de problemas parecidos do que ocorreu com a B2W. Ao contrário da B2W, parece que o Magazine não enrolava tanto os clientes com aquela conversa, tentando manter a venda. Se você queria cancelar, eles eram práticos e cancelavam para você. Porém, parece que o Magazine nos últimos lotes esteve melhor, meus amigos. Esteve melhor. E, inclusive, muita gente está comprando no Magazine, pois o Magazine, ele tem também o seu cartão próprio, onde tu consegue dividir em infinitas e infinitas vezes. Então o Magazine Luiza aí subiu de pontos, mas ainda acho que ele é pior do que as duas próximas lojas que eu vou citar. Que são Shop B, é claro, onde eu comprei o meu PS5. Shop B fez um serviço espetacular para mim. Inclusive, vários e vários inscritos aqui do canal compram na Shop B. E recomendo demais. O Gabriel lá, que é dono da Shop B, é um cara muito bacana. Eles têm um atendimento muito top. Eles têm um serviço muito rápido. O meu PS5 chegou em tempo recorde aqui em casa, a ponto de eu conseguir fazer o unboxing dele no dia de seu lançamento. É um serviço espetacular deles. Eles respeitam os preços, não enrolam para devolver o valor do console, caso exista novamente uma nova redução. Os caras devolvem rápido. Os caras são muito bons. A Shop B é uma loja espetacular. Ainda mais se você estiver aqui no sul do Brasil, se você estiver ali no sudeste. Eu acho que talvez por ela estar localizada aqui na região sul. e ter um tamanho um pouco menor do que as demais lojas que eu falei, caso você esteja no norte, caso você esteja para cima de Minas Gerais, caso você esteja no centro-oeste, você tem alguma dificuldade ou então uma demora para receber o seu produto. Porém, se você estiver em São Paulo, se você estiver ali no Rio, se você estiver aqui no sul do Brasil, seja Paraná, seja Rio Grande do Sul, seja Santa Catarina, você não perde nada comprando com a Shop B. Por último, mas não menos importante, a minha favorita, que é a Amazon. Aí tu fala para mim, Cádia, por que a Amazon? Guys, porque a Amazon realmente é a minha loja favorita atualmente para comprar qualquer coisa. Eu compro muito no Mercado Livre, sempre comprei, compro no Mercado Livre há mais de 10 anos, porém, ultimamente, tenho comprado ainda mais na Amazon. Frete grátis, algo que é formidável, os caras protegem a sua compra, você recebe mais rápido que qualquer outra loja, qualquer outra loja, tem uma logística fantástica para qualquer região do Brasil. Eu recebi uma mensagem esses dias do Anderson, que é um inscrito aqui do canal, que chegou a comprar no último lote, me falando que a Amazon conseguiu entregar o console dele mais de 20 dias antes do programado. E isso é espetacular, pois muitas pessoas assustam com a Amazon quando eles chegam lá e, por exemplo, hoje, dia 13 de outubro, dia 13 de outubro, irei comprar meu PS5. Ah, e qual que é a data especulada para que eu receba meu console PS5? Ah, dia 8 de novembro. Nossa, muito tempo, nossa. A Amazon entregando muitas vezes até duas, três semanas antes da data prevista. E isso é algo inimaginável para todas as outras lojas que eu citei aqui, porque a Amazon tem a melhor logística hoje do e-commerce. Os caras são formidáveis. Preço espetacular, tu consegue dividir em 10 vezes, respeita o preço oficial. Se tu tiver uma nova redução dos impostos antes de receber o seu console, eles não te dão vale, eles não te dão um cupom para que tu gaste dentro da loja, não. Eles devolvem o dinheiro no seu cartão de crédito, na sua conta, seja por boleto, seja por transferência, qualquer que seja o meio de pagamento que tu utilizou, eles devolvem o dinheiro em conta, eles devolvem o dinheiro para você. Não que você vá receber um vale para tu gastar 300, 200 reais na Amazon. E isso também é muito bom. Vale lembrar que os preços oficiais agora são PS5 digital, 3.899, PS5 com leitor, 4.399,90. Esses são os preços oficiais. Se vocês verem outros preços, meus amigos, outros preços desses consoles aqui em lojas oficiais, são porque são vendedores terceirizados anunciando dentro dessas lojas. Como? Existem pessoas que podem anunciar dentro da Amazon. Assim como é possível que você anuncie no Mercado Livre, tu pode criar uma conta Amazon, ir lá na Amazon e vender produtos lá. Se você ver um console a 7 mil na Americanas, não é o grupo B2W que está vendendo esse console. Quem está vendendo esse console é um terceiro que está anunciando a loja deles. Então, os preços oficiais são 3.899,90 e 4.399,90. Então, não se esqueçam, não se confundam. Amanhã, por volta da tardezinha, sim, depois do almoço, fiquem ligados, pois eu vou deixar aqui, no primeiro comentário fixado, um grupo, onde eu vou jogar o link para que vocês consigam comprar o PS5 o mais rápido possível. Pois a gente sabe muito bem que, infelizmente, hoje os scalpers utilizam robôs para comprar todas e todas as unidades de PlayStation 5. Então, amanhã, bem à tardezinha ali, vocês fiquem ligados, já entrem a partir de agora, o grupo é mutado, não tem muita gente falando, a galera não vai ficar gritando, a galera não vai ficar lá chamando atenção, digitando em caps lock, vocês entrem nesse grupo e, com certeza, lá, vocês vão ficar ligados, pois, assim que o lote estiver disponível, eu vou mandar para vocês e aí vocês vão conseguir realizar essa compra o mais rápido possível. Tá beleza? Bom, meus amigos, décimo primeiro lote chegando aí, eu espero que todos que assistam esse vídeo consigam comprar os seus consoles, com certeza, vai ser o melhor preço até o momento, já que é o primeiro lote, é o segundo lote, perdão, depois da redução que tivemos da última vez, lembrem-se de ativar o seu AMI, lembrem de ativar o seu cashback aí, e, com certeza, vocês vão ficar felizes aí com o seu PlayStation 5. Espero, novamente, que todos consigam comprar. Tá beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posso esperar no Q, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou, blogging, aquele abraço e... Fui! Fui!